Música Estamos aqui hoje no setor Alda Tavares realizando a nossa segunda festa beneficente e com a grande atração que hoje foi a carreta furacão para todas as criançadas. Teve uma chuva forte, mesmo assim ninguém foi embora, todo mundo esperou, todo mundo se divertiu, brincou muito, teve várias atrações, picolé, pipoca, algodão doce, teve a presença dos palhaços, Maria Moli e Jujubinha, foi muito bacana. Música Teve um momento que a chuva caiu, foi forte, mesmo assim as criançadas não desistiram, estão todo mundo ensopado, inclusive eu, porque eu também entrei na festa junto com todos. Música Gente, fiquem atentos porque em outubro tem mais. Um beijo, muito obrigada a todos. Música Música